beleza e aí galerinha tudo bom hoje vamos começar aqui vamos continuar com a minha ram proibida que eu dei uma formadinha em off pra ver se conseguia exatamente o que eu tava precisando e eu consegui essa daqui é a build mais fácil e mais forte de se fazer é a build mais forte ea mais fácil de se fazer olha minhas cartas que aconteceu aqui eu dei uma formadinha coro boros ó eu precisei é exatamente do morcego e do louva deus cara esse gato ele foi bem inútil na minha mão é e eu vou falar pra vocês o porquê a criança 13 ela continua funcionando normal ela é infinito você pode sacrificar quando você quiser o morcego também porque ele tá só com o selo só que o gato ele tem uma mecânica só dele entendeu se você mata ele sete vezes ele vira o gato morto vivo ele vira um gato morto vivo ele ganha três de ataque e seis de vida então tipo assim pra fazer essa build aqui e deixar o ouroboros com dano e vida fudidos você vai sim você vai ter que precisar de outro cara que não seja o gato você vai precisar de alguém que tenha o selo do gato mas que não seja o gato bom aqui nós vamos continuar nossa ram eu parei daqui eu fiz o segundo boss eu acabei de fazer o segundo boss é como dá pra ver essa daqui foi minha primeira batalha então foi nessa primeira batalha aí eu farmei o ouroboros inteiro eu só ganhei ele na segunda batalha é coisas 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 que eu preciso falar eu tenho dois morcego dá pra unificar eles uma galerinha a build de ouroboros não é porque não ouroboros está sem sem que a gente vai ganhar temos a temos duas opções a gente pode ir pra fogueira a fogueira é uma delícia a ea gente upa não ouroboros na gente upa é mantis o gato o o arminho entendeu esses cara aí porque por mais que o ouroboros esteja estourado pode ser que a gente perca porque a gente não pegou ele na mão no começo do jogo levando em consideração que ali na frente vai ter pele eu acho que eu vou vim por esse caminho e aí a gente vai ver o que a gente consegue entendeu aqui nós temos o desafio de habilidades é desafio de poderes desafio de vida e desafio de dano levando em consideração que a criança 13 tem 0 de dano cara eu acho que eu podia pegar habilidade né porque de habilidade todo mundo todo mundo tem habilidade cara então é a certeza 100% que a gente vai ganhar olá só o gato o gato sozinho e morcego sozinho já bate os três tá ligado aqui vamos ver que nós a ver aqui que delícia sabe é que tá uma delícia agora que a gente faz para economizar carta para diminuir mais ainda nosso número de cartas a gente já mata esse morcego aqui a gente já mata ele fica uma delícia aqui ó fica uma delícia na churrasqueira e no caso a gente já acabou deixando ele mais forte né é isso que a gente precisa nasce nesse deck de ouroboros cara a gente precisa deixar todo mundo do deck é com no mínimo mais vida entendeu a gente precisa prolongar esse esse sisteminha bom aqui não tem nada ó eu esqueci de falar para vocês eu tava fazendo a vida do sapo porque porque eu queria colocar esse sapo com 3 de sangue ele valendo 3 de sangue e ele com o selo da barata porque aí que acontecia eu matava o ouroboros o ouroboros o ouroboros matava ele ele matava o ouroboros e aí o ouroboros matava ele só que aconteceu aconteceu que eu peguei o louva-a-deus é antes disso e aí eu só resolvi juntar um sapo no outro e e tamo junto bom ali vai vir uma cascavel vai ficar mais forte não tem não tem muito o que eu fazer não se aplaudi né é vamos ver o que dá para fazer aqui ó joga essa criança 3 aqui e já sacrifica ela o cara será que eu mato ele a mãe só ia só ia juntar sangue só ia juntar sangue mesmo e por mais que eu matasse só ia juntar sangue porque eu não ia conseguir deixar a criança 13 de novo no naquele naquele power dela tá ligado ó lembra que eu falei né o ouroboros não veio na mão cara ele não veio então é isso que eu falei bicho não sentar sentar e mamar sentar e mamar apenas o esqueci minha rapaziada deixa dá uma aumentadinha no som aqui que eu esqueci que o som tá baixo é que o inscripção tava com som muito alto então as cal tava fudendo aí eu baixei um pouquinho o som só que baixei tem muito som tá ligado a ossada eu acho que eu só tenho morcego de ossada mas o morcego sozinho não 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 bate a pegar dano vai que pegou ouroboros o zero de dano 3 de dano é é é é durante durante o cara esse abutre tá com tá com umas coisas interessantes hein oi mas eu acho que pelo selo da pega rabuda vou pegar a pega rabuda cara porque ela vai dar uma salvada se eu pegar pega rabuda eu só jogo o selo e aí ela me traz ouroboros o cara ouroboros é que selo de de bicho é calango e não tem nada de calango todos os servos são de sacrifício infinito ou ele chama um coelho o cara eu acho que eu não tenho nenhum servo né velho o cara eu tenho um total de nenhum servo é muito muito bom amigo muito bom eu acho que eu peguei esse aqui do coelho e vamos lá mesmo que eu não tenha nenhum servo né vai que ele vai que ele se torna mais útil ali pra frente hum tá criança a criança ser voo no nossa cara essa essa aqui tá uma delícia cara nossa só tô tendo prazeres várias várias prazeres cara oi é só é só prazeres prazeres e aí nós matamos esse aqui já deixa criança fortinha finaliza o round e ganhou cara esse daqui eu nem nem tô querendo dente porque naquela primeira rodada é eu já usei o oroboros pra bater no bicho e aí deu um sobressalente de 95 dentes só que o jogo não me deu tá vendo aqui ó tá vendo aqui em cima o jogo não me deu exatamente 95 e mesmo que eu mesmo que eu vá parar num caçador eu não vou comprar nada porque eu não posso comprar nada é se eu entupir isso aqui de pele eu vou acabar não conseguindo pegar o oroboros então se der bosta eu vou eu vou morrer eu vou morrer nessa hora e uma coisa que dá pra vocês fazerem já que você está cheio de dente é eu recomendo você pegar o louva deus rei ou o louva deus normal e pegar outro oroboros porque porque em um dos louva em um dos oroboros você põe o seu do louva deus em um e no outro oroboros você põe o seu do louva deus rei e aí ele vai começar a atacar cinco vezes se você é juntar um no outro entendeu ele vai atacar cinco vezes então por exemplo se ele tivesse com selos aqui e ele daria 500 de dano porque ia atacar duas pra cá uma pra cá e duas pra cá e se o oroboros ele não tá perfeito para ele ficar perfeito ou você taca é atacar em mais direções né o que eu falei ou você taca voador cara porque ainda tem muita chance de perder velho mesmo mas não tem um furo boros aqui o cara inquisito acho que sangue bicho tenho muito mais negro de dois sangue só que o de vida também ah dá para pegar o sapo ó ó de vida ah cara vai vai vamos de vida vamos de vida que a sorte me tenha dois cem porra dois cem porra e como é aí aí fazer um anúncio shadow ou isso é um filho da puta do cara delícia cara não é nenhuma carta repetida que eu tenho então acho que vou pegar cascavel porque ela consegue procurar uma carta no baralho mano sempre em busca sempre em busca do oroboros sempre em busca do oroboros rapaz cabra preta se bem que esse oroboros é se eu pegar isso aqui o oroboros vai me dar vitória automática né velho porque aí eu jogo voador nele e ele só bate no alvo agora vamos fazer uma pequena junçãozinha aqui dá para aumentar uma criança 13 no oroboros não 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 isso não ia ser legal cara porra mas nossa é só isso são só essas as opções são essas as minhas opções cara é só isso velho é só essas minhas opções acabou cara não tem opções bicho não não tenho não tive opções não tive opções o que significa que agora o oroboros ele só vai morrer se alguém matar ele e ninguém vai matar ele bom chegamos no pescador é é vamos torcer para esse cara não me puxar o oroboros cara se ele puxa o oroboros eu vou virar uma biscate mané mas ele não vai puxar o oroboros né não vai né meu garoto você não vai puxar o oroboros o oroboros cara já vamos tacar a colmeia porque a colmeia tem um valor de de três negocinho ali ó já toca aqui pá já dá aquele leite dá aquele leite é isso é isso quanto dano você quer psicológico dano psicológico cara o problema a tipo a vai fazer assim ó mata o oroboros mata isso aqui vencer para cá me ver um é é bom se bem que tanto faz né isso ai puta vida puta cara desconexo com a realidade cara puta cara desconexo bicho ele pescou nada a ver tá ligado ó pronto agora só finaliza o round o oroboros já tá ali já deu 100 agora vai dar o dente extra cara eu acho que ele dá a quantidade de dentes que cabe numa boca e não a quantidade de dano extra que você deu então tem um limite cara tem um limite por partida cara se eu conseguir outro oroboros cara pior que tudo aqui é um tesão né tudo é tudo um tesão nada nada que é ruim né tudo uma delícia um esperma cara é tudo uma delícia nossa que coisa gostosa cara e agora boss final ó ó fusão eu não posso fazer vamos 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 por descarte vamos por descarte fusão eu não posso fazer porque eu só tenho a larva estranha mochila eu tô com todos os itens cheios vendedor eu não tenho pele então a única coisa que eu posso meter um totem vamos ver vamos ver eu tenho eu tenho um eu tenho um cadê a criança cadê a criança cadê a criança a criança a criança foi sacrificada ah eu não tenho mais um servo a criança era o único servo que eu tinha ó eu tenho um lobo é é eu tenho um lobo cara então dá pra beneficiar uma pessoa entendeu um nego beneficiado é melhor do que nada convenhamos não dá pra ganhar todo dia agora vai vir o topeira agora vai vir o topeira eu acho que começa aqui como esse aqui é o boss final acho que eu vou puxar esse acho que eu vou puxar esse acho que eu vou puxar esse a malgan vai dar um vai dar um dos danos existentes né um dos danos o gato o gato vai se suicidar acho que não vai dar tempo de eu transformar ele em gato zumbi em gato morto vivo o que a gente faz ó não sei o que a gente faz por enquanto não bicho ó por enquanto vamos fazer assim ó é me ver o oro boro só pra garantir a vitória só pra garantir que não vai dar bosta ó lembrando que eu tô fazendo isso aqui velhos velhos eu tô fazendo isso aqui porque eu quero tentar pegar o o gato zumbi eu quero tentar pegar o gato zumbi só que o filho da puta pegou mineiro e pra e agora fodeu porque o cara catou mineiro velho ó catou mineiro ele vai picaretar minhas cartas pra evitar isso acho que eu vou ter que matar ele pra matar ele tá ali no meio 3 eu vou precisar de 2 de dano eu não tenho nenhum boneco de 2 de dano aqui a não ser que algo aconteça com a malga mas convenhamos que isso não vai acontecer vamos tacar o rabbit aqui sacrifica o gato daquele e cá no cara pra ver se o mineiro não mata o meu gato ah velho aí beleza beleza é o mineiro o mineiro ainda não picaretou meu gato ainda não picaretou meu gato cara eu não tenho problema nenhum com o oroboros porque ele vai voltar pra minha mão e vai voltar mais forte mesmo que ele morra é acho que uma magicarpa né uma magicarpa legal ah porra mas aí também eu não teria onde pôr né mesmo que eu sacrificar o oroboros eu não vou ter onde pôr então falou arminho me vê um 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 você vai é eu fiquei meio sem opção cara eu queria sacrificar mais ele só que eu não consigo não tenho oportunidade disso vamos ver vamos ver o que que dá é que eu não contava que o oroboros ia estar com selo de infinito tá ligado eu não tava pondo fé nisso velho olha lá agora fodeu meu gato fodeu meu gato mas eu queria muito mostrar pra vocês nossa velho eu queria muito ter mostrado vamos lá daquele sacrification grau isso daqui é um cascavas uma cascavela grau o top top ronaldo games e agora vai vir a lua não tem o que fazer cara é um oroboros com 101 de dano e 101 de vida cara não tem o que fazer é intancável intancável a lua olha isso toma aí cá foda-se moça você destruiu a lua estou surpreso é surpresa a hora que uma cobra vai entrar o seu o 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